Vamos subir, a gente se diverte lá em cima. Vamos. Três, vinte, quatro, vinte, cinco, vinte, seis, vinte e seis. O que é isso? Mãe, eu tô comendo o quadro. Mãe, eu tô comendo o quadro que eu não faço. Se eu não vi, você tem isso. Tá bom. Não, não. Não, não. Vamos dar tchau pra câmera, tô filmando. Não. Vem. Tchau. 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 Tchau.